Como você lê a Bíblia e como você entender a Palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wilder Salles e eu tenho a certeza que esse vídeo vai esclarecer todas as dúvidas que você tem sobre a leitura da Palavra de Deus. Bom, eu quero te dar cinco dicas nesse vídeo que vai te ajudar a você entender melhor a Palavra de Deus, que vai te ajudar a você compreender a leitura da Palavra e eu tenho a certeza que as cinco dicas que eu vou te entregar aqui vai te ajudar muito. Amém? A primeira dica que eu sempre dou para quem vai ler a Palavra de Deus é orar, meu irmão. Não tem nada que você possa fazer sem oração. Você tem que orar, você tem que falar com Deus. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Esse livro aqui, ele é espiritual. É um livro que você tem que orar para que você venha compreender. Se você não ora, se você não fala com Deus, com o autor da Bíblia, você não vai ter entendimento. Então, a primeira dica é orar, é você falar com Deus antes de você abrir. Tem pessoas que pegam a Bíblia, abrem e lê. Ou então ela abre no meio lá e espera um versículo que fale o seu coração. Não que seja errado você fazer isso, mas o mais correto é você orar e você procurar seguir um cronograma de leitura. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então, a primeira dica é a oração. A segunda dica que eu quero entregar para você aqui é você procurar uma versão da Bíblia que venha te dar entendimento. Por exemplo, eu procuro ler a versão Almeida e Corrigida. Existem várias versões. Existe também a versão NTLH, que é a versão da linguagem de hoje. Essa versão, para quem tem dificuldade de entender alguns tópicos da Bíblia, algumas palavras difíceis, a versão de hoje é muito fácil. Você vai aprender na versão de hoje. Você pode procurar lá. A versão é NTLH. É a versão da linguagem de hoje. Então, você procura essa Bíblia, porque se você tem dificuldade de entender algumas palavras difíceis, porque a Bíblia tem algumas palavras difíceis, na linguagem de hoje vai ficar mais fácil a sua leitura. Então, procure ver a versão que vai adequar ao seu entendimento, que vai facilitar o seu estudo da Palavra de Deus. Essa é a segunda dica. Vamos para a terceira? A terceira dica que eu quero dar para você sobre a leitura da Palavra de Deus é você começar pelos Evangelhos. Comece pelos Evangelhos. Tem pessoas que começam lendo lá o livro de Gênesis, Êxodo, Provérbios, enfim. E aí acaba não tendo entendimento daqueles versículos, daqueles livros. Eu recomendo você começar pelos Evangelhos de Jesus. Meu irmão, Jesus Cristo, Ele é a nossa Bíblia. Ele é o nosso Senhor. Tudo que está na Bíblia vai se referir a Ele. Então, leia lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia os quatro Evangelhos. Após a leitura dos quatro Evangelhos, então você pode ir lá ler o livro de Gênesis, você pode ler depois os Salmos. E aí o seu entendimento vai se abrir. Por quê? Porque você começou pelos Evangelhos. E para reforçar esse assunto, deixa eu ler para você aqui um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 45, que diz assim, Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe quem quer abrir o entendimento aqui dos discípulos? Jesus. Olha como é que as coisas estão ligadas. Quando você começa a ler os Evangelhos, você ora, você segue essas dicas que eu estou te dando, Jesus vai abrir seu entendimento e você vai conseguir entender a Palavra de Deus e assim também passar essa mesma Palavra para aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados da Palavra do Senhor. Amém? Vamos para a quarta dica. A quarta dica que eu dou para você é você anotar tudo o que você tem dificuldade de entender da Bíblia. Por exemplo, você está lendo lá um texto e você não conseguiu entender. Meu irmão, anote. Isso não é vergonhoso. Anote aquele versículo que você não entendeu. Anote aquele texto, talvez uma palavra difícil. E procure pesquisar na internet. Procure na sua igreja consultar com o seu pastor, perguntar para o pastor o que significa aquilo. Ou com um irmão que faz parte da sua vida espiritual, que te ajuda em oração. Enfim, procure entender aquele versículo, aquele texto que você, na hora da leitura, não entendeu. Anote isso. Faça, crie esse hábito. E eu tenho a certeza que a sua mente vai se abrir em relação à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é difícil no início para quem está iniciando. Mas com a oração, com a prática e com a quinta dica que eu vou te dar agora, você vai conseguir. A quinta dica que eu quero dar para você, para finalizar esse vídeo e abençoar a sua vida, é você criar um hábito, meu irmão. Crie um hábito de ler a Palavra de Deus, se possível, todos os dias. Tire ali dez minutos, se possível, cinco minutos. Eu sei que às vezes tem o seu trabalho, tem os compromissos do dia, tem a correria. Mas tire ali um tempo para você ler a Palavra de Deus. A quinta dica é essa. Crie um hábito para ler a Palavra do Senhor. Faça isso. Eu tenho a certeza que você vai aprender muito com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te abençoar por isso, porque você está tirando o tempo para meditar na Palavra do Nosso Senhor. E quando você medita aqui, como diz lá no Salmo 1, de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Ou seja, você vai florescer, você vai prosperar, você vai resplandecer o poder de Deus. Meu irmão, se você colocar em prática essas cinco dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir ler e entender a Palavra de Deus. Eu poderia dar aqui muito mais dicas. Eu acredito que essas são fundamentais para que você comece hoje a ler a Palavra do Senhor e entender. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai te abençoar. Amém? Glória a Deus! Irmãos, espero ter te ajudado nesse vídeo. Espero ter esclarecido para você aqui como que eu faço a minha leitura da Palavra de Deus. E eu tenho a certeza que você também vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe lá no seu WhatsApp, compartilhe com quem você quer também que aquela pessoa venha aprender a Palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai ajudar aqui o crescimento do canal e vai abençoar uma vida. E que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.